Nobre deputado Kim Kataguiri, seu José Marques, já tive a oportunidade de ouvi-lo e concluir que vale a pena. O que o nobre deputado pode dizer? O que aprova do nosso presidente Jair Bolsonaro e o que desaprova? Então já começa bem geral. Vixe, Maria. Quanto tempo tem um programa? Fica à vontade. Primeiro, em relação ao que eu aprovo, ele perguntou. O que eu aprovo, acho que a equipe econômica é muito técnica, o Ministério da Economia ficou bastante robusto e o ministro Paulo Guedes teve muita liberdade para escolher seus secretários, gente muito boa como o Salim na privatização, o Paulo Ebel também na desburocratização no governo digital, o Rogério Marinho, que para mim é um dos maiores heróis do país, merece um reconhecimento muito maior do que está tendo, relatou a reforma trabalhista, acabou com o imposto sindical junto com o deputado Paulo Martins, flexibilizou as relações de trabalho e articulou a aprovação da reforma da Previdência lá na Câmara, que é uma das principais deficiências do governo, dialogar com o parlamento, coisa que o secretário Rogério Marinho faz e muito bem, foi deputado na legislatura passada, estou esquecendo de um secretário, Salim, o Ebel, Rogério Marinho, Infraestrutura, o ministro. Não, mas estou esquecendo um da economia. Ah, pô, o Carlos da Costa, que era diretor do BNDES, também agora trabalhando... Você acha que é um avanço? É um avanço, não, sem dúvida, para o Ministério da Economia, ele, o Carlos da Costa, secretário especial do que seria o MIDIC, no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, e também um baita de um cara, experiência na área, planejamento, Infraestrutura, para mim, o ministro da Infraestrutura é de longe o melhor ministro do governo. Para quem não sabe, assim... Bate o Guedes? Mais de bate o Guedes. Bate o Guedes. Bate o Moro? Bate o Moro. Mais de 90% do... Você sabe bem disso? Mais de 90% do orçamento do presidente da República é para salário, é para previdência, ele não escolhe para onde vai, né? Ou para educação, para saúde, que a Constituição obriga a gastar com educação e com saúde. Agora, não obriga a gastar com infraestrutura. Infraestrutura é patinho feio, é o que sobra ali. Ah, já foi segurança, já foi mobilidade urbana, já foi tudo o que resta para infraestrutura, ou seja, nada. Ele está conseguindo tirar leite de pedra, sem dinheiro, fazendo parceria público-privada, conseguindo institutos jurídicos e seguindo o PPI, que ele mesmo fez no governo Temer, na gestão passada. Agora consegue, no Brasil inteiro, implementar obras sem que a gente tenha dinheiro. Isso é praticamente um milagre, assim. É um baita, um cara esforçado, um quadro técnico, discreto, não traz problemas. Ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura também, é outra que é técnica, quieta, trabalha, não gera grandes polêmicas, defende o setor. Ministro do Meio Ambiente. Em esse sentido, o Ministro do Meio Ambiente, acho que tem uma gestão técnica também, acho que é um bom ministro, o problema é o que fala. Eu acho que o discurso é muito radical e passa a ideia de que há uma falta de preocupação com a gestão do meio ambiente do nosso país. Mas quando ele foi, ele foi secretário de meio ambiente no estado de São Paulo. E todos os índices ambientais melhoraram depois que ele saiu, depois da gestão dele. E não tenho dúvida de que no Ministério também segue na mesma direção, mesmo pelo quadro que ele escolheu para chefiar o Ibama, para chefiar outras instituições. Agora, eu quero esclarecer uma questão aqui. O Ministro do Meio Ambiente é do meu partido, Partido Novo. E eu, no lugar do ministro, eu teria pedido desfiliação do partido. Por uma razão muito simples. O Partido Novo não apoia formalmente o governo Bolsonaro. Apoia várias políticas do governo, como você viu lá a reforma da Previdência, o Novo votando junto, 100%. Mas eu vejo que nesse momento, já que ele está no governo e confunde muitas vezes a posição do governo com a posição do Novo, cria uma confusão em nome do próprio partido. Eu acho que nesse momento ele devia desfiliar, nada impedindo que depois ele volte a pedir a filiação ao partido. Nesse caso, tem gerado muita confusão. Agora, onde é que está o problema do governo Bolsonaro, então? O problema do governo Bolsonaro, eu acho que principalmente, e no início do governo, o principal problema é falta de diálogo, falta de conversar com o Congresso. E isso eu não estou falando de, ah, mas você está falando de tomar lá da caça, você está falando de corrupção, você está falando de pagar propina, não, eu não estou falando de nada disso, estou falando de sentar, explicar o projeto, falar qual que é o projeto de país. Ele não faz isso, o governo não faz isso? Não faz isso, não faz isso. Não escuta também, esse é outro ponto grave do presidente Bolsonaro. É muito difícil você convencer ele de qualquer visão, de qualquer ponto de vista. A reforma previdenciária, por exemplo, que ele militou contra ferrenhamente na legislatura passada, quando não era deputado, foi muito, mas muito difícil de fazer ele defender, e mesmo você vê que ele não fez esforço nenhum para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ele mesmo falava, não, eu estou fazendo, mas não quero, é o remédio amargo, não sei o quê. Um discurso que prejudicava a reforma previdenciária. Outro ponto entrando em várias polêmicas desnecessárias que desgastaram o capital político dele, o negócio do Golden Shower, comentários contra generais do próprio governo dele, vários episódios. Você acha que o presidente fala muito? Fala demais. Mas não é questão de falar muito, é questão de falar bobagem, né? É questão de entrar em polêmica desnecessária que desgasta o governo. Indicou a mulher do Macron. Também, coisa absolutamente desnecessária, assim, que só denigra a imagem do Brasil para fora. E uma coisa é você debater ideia, discordar da ideia, outra coisa é você partir para o pessoal ou entrar em polêmica desnecessária, né? Qual é a importância dele comentar da aparência da mulher de um chefe de Estado de outro país? Não é importância nenhuma ou de falar de Golden Shower no Cardoval? Nada disso. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é agora, e para mim é o ponto mais grave, é o patrimonialismo. É o fato dele confundir a coisa pública com o que é privado. De ele utilizar as instituições do Estado, principalmente as de fiscalização e controle, para blindar o próprio filho, Flávio Bolsonaro, que é investigado, né? Que tem os seus problemas ali de captar o dinheiro dos funcionários, quando era deputado estadual na Lespe, no Rio de Janeiro. E agora você vê a nomeação do Procurador-Geral da República, você vê o veto parcial ao projeto de autoridade. Nós vamos falar do Procurador. Você vê a dissolução do COAF também, que deixou de existir, passou a ser o... Vou falar com você de tudo isso. No Banco Central. Mais um seguinte, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho